Fiz 15, vai. Vai para a direção. E tu não esquece o tier 100. Não esquece o tier 100. Ainda não acabou o tempo. O que é que foi? Está aqui um gajo parado. Se for nada no meio da água não está a dar com nada. Já é agora? Se não dá com nada, dá com tudo. Na água não está a estrada porque água é para negar. Ah, água é para negar, amor. Ele, ele, água é para negar. Oh, está aqui um chicken. Está aqui um chicken. Oh, onde é o chicken? O que faz um chicken? O que faz um chicken? O chicken é como? O Henrique, como é esse chicken? Não está aqui. Espere um pequeno! Eu não entendo. Elas estão đang estava. Pelas não tem. Não, não, não está tudo assim. Estou mais seca. Não está buscando eles. Estão desculpados. Estão desculpados. Estão desculpados. Estão desculpados. Estão desculpados. Nossa, é o Pai? F***, estou fazendo o que eu mostrar o ponto, eu não posso matar o xaval. Fostei com o gajo... Eu queria guardar a missão para a manhã xaval. Boa, está aqui os gajos... Está aqui os gajos a tentar fazer a missão dos... dos pratos, eu dei-lhe a missão do gajo fazer. Ai, é um gajo foi dele por uma! Eu não quero.. Eu não quero... ...eu não quero... ...eu quero achar a missão para a obra. O que é que eu estou fazendo? Você não quer matar ele? Eu vou te instalar 1 giga por sua... ...eu quero te instalar 1 giga por sua. Eu vou te instalar 1 giga por sua. ...eita a finta. 1 giga? Eu vou te instalar 1 giga por sua. Eu vou te instalar 1 giga por sua. Fua. Eu tenho que instalar um no meio por segundo ou eu tenho que instalar um no meio? Vamos acertar hoje Então é você que vai ser se a gente está arrumando